A Expo Fasec, Cantanheda, 23 de Julho a 2 de Agosto. Cá está e espero voltar aí quando tiver algo novo. O público correspondeu a todas as tuas expectativas? Sim, sem dúvida, já tinha tido um bom feedback, que hoje em dia dá para perceber o feedback à medida que nós vamos anunciando as datas, tinha tido um bom feedback aqui desde a Fasec e sem dúvida que o pessoal cá esteve, esteve de alma e coração e esteve a cantar as músicas e a fazer aquilo que eu ia pedindo, entre aspas, e foi muito bom. É bom sentir o público a cantar aquilo que tu fizeste, no fundo também é para eles, não é? No fundo e à superfície e isso tudo porque eu tenho muitas músicas dedicadas a eles porque acho que isto é um bocado uma troca. Eles mandam muitas mensagens a agradecer as músicas e a força que eu lhes consigo dar com a música. Isso é a minha maneira de lhes agradecer porque é impossível para mim estar num palco e agradecer mesmo a toda a gente e estou com eles a seguir ao chão, mas é impossível, então faço músicas para lhes agradecer e temos assim essa troca porque isto é um bocado de lixê, mas sem dúvida que sem eles nós não conseguimos fazer nada disto, já os conseguimos, mas fazemos só para nós e eu não faço isto só para mim. Obrigado. Obrigado eu.